Dizer que existe o monopólio representa estar vivendo em outro país, porque hoje não existe esse monopólio. Inclusive a empresa brasileira de Correios e Telégrafos tem várias franquias, mas o mercado já conta com a participação de empresas privadas, que obviamente só estão presentes onde o lucro é imediato. Eu não sei, quando falam em privatização, eu pensei, deve estar falando da Oi, deve estar falando de outros setores que antes eram monopolizados, não é o caso dos Correios e Telégrafos, transferiram para monopólio privado e a falência está aí. Basta verificar nos órgãos de defesa do consumidor o número de reclamações e de denúncias. Nós sabemos, quando diz assim, aqueles que estão organizados e vêm aqui fazer pressão. É isto mesmo, que nós sabemos como estão organizados e não estão aqui e sabemos a forma de pressão que é feita por aqueles que têm interesse nas privatizações, não apenas nos Correios. De tudo aquilo que tem sido privatizado, inclusive setores estratégicos, ao longo desses anos todos. Senhor presidente, senhores parlamentares, queria colocar aqui alguns equívocos que foram afirmados anteriormente. Primeiro de que não existe o monopólio, não existe o monopólio da entrega de encomendas, mas o monopólio da entrega de cartas existe e ainda é estabelecido por legislação e é justamente no setor em que os Correios detêm o monopólio que há prejuízo. Quando os Correios concorrem com outras empresas, como é o caso na entrega de mercadorias, aí sim ele é superavitário, só quando há competição agora no único setor em que ele detém o monopólio, ele dá prejuízo e é mais uma vez em reforço, não me canso de afirmar neste parlamento, trata-se de uma corrida de uma pessoa só em que essa única pessoa perde. Foi citado aqui o exemplo das telecomunicações, mas vale lembrar, vale ressaltar, em primeiro lugar, como era a situação das nossas telecomunicações antes das privatizações, basicamente você andava com um trambolho gigante que você era obrigado a declarar no seu imposto de renda, filas gigantescas para você obter linhas telefônicas, e foi colocado aqui também de que agora se passou as telecomunicações para um monopólio ou para um oligopólio privado. E nesse ponto eu concordo, não só basta privatizar, mas também você precisa abrir o mercado para que haja competição, para que as empresas não sequestrem as agências reguladoras, para fazer com que as agências se transformem em institutos de defesa, em verdadeiras fortalezas de defesa das empresas contra o consumidor. Isso sim não pode acontecer como infelizmente acontece hoje no setor de telecomunicações. E também foi citado aqui, aspas, aqueles que têm interesse nas privatizações, como se fosse um grupo oculto, como se fosse um grupo pequeno, mas hoje o que as pesquisas mostram é que a maior parte da população brasileira é a favor da privatização justamente em razão da baixa qualidade do alto custo do serviço prestado. E isso é claro para toda a população, tanto que a empresa dos Correios é aquela com a pior avaliação dos consumidores em todas as plataformas de avaliação dos consumidores, tanto pela internet como presencialmente. Portanto, não há esse interesse gigantesco da população de se manter a empresa estatal. Pelo contrário, o que se coloca aqui, na verdade, são grupos de pressão que estão aqui no parlamento para defender interesses corporativistas, enquanto a população que realmente tem o interesse de defender o interesse público não tem tempo de vir ao parlamento porque acorda cedo, vai dormir tarde, está trabalhando e não está fazendo lobby aqui em Brasília. A maior parte é silenciosa, a maior parte está trabalhando, a maior parte não tem os recursos, não tem o tempo e não tem o conhecimento necessário para estar aqui em Brasília nesse momento para representar a corporação A ou a corporação B, então resta a nós defender o interesse público. E se, como foi colocado aqui por um parlamentar, contratações de terceirização dos Correios são superfaturadas, pois que se apresente a denúncia do Ministério Público sob pena de se estar fazendo uma denunciação coluniosa. Obrigado, presidente.